Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de engenharia de software e agora nós vamos falar de engenharia de requisitos. Esse é um assunto muito importante na prática de desenvolvimento de sistemas e também gostaria de pedir o like de vocês e que se inscrevam nesse canal. Então, o que seria a engenharia de requisitos? É o processo que define os serviços que o cliente requer de um determinado sistema e também as restrições sob as quais esse sistema irá operar. Então, de acordo com o MPS-BR, tem um vídeo aqui no canal sobre esse modelo de processo de software, essa parte, a engenharia de requisitos, ela engloba o processo de definir, gerenciar e manter atualizados os requisitos das partes interessadas e do produto. Então, a tradução desse termo é requirements. Você vai encontrar na literatura estrangeira a parte de requisitos como requirements. O que é então um requisito, um requirement? É a descrição do serviço ou restrição ou até mesmo a especificação formal matemática. Então, ele estabelece o problema que o sistema deve resolver, detalha esse problema e como será solucionado. Então, o sistema deve ser construído de modo a satisfazer, a cumprir todos os requisitos definidos. Aqui eu tenho um gráfico bem interessante, um meme, que circula por aí e ele é bem ilustrativo sobre esse processo, mostrando de uma forma engraçada a complexidade da engenharia de requisitos. Então, o cliente explica dessa forma, um balanço com três madeiras aqui de sentar, até um pouco estranho, né? Deveria ser um balanço normal. Como o líder do projeto entendeu? Ele entendeu dessa forma aqui também, diferente. Como o analista projetou? De outra maneira. Como o programador construiu? Então, a gente vai vendo várias formas de entendimento do mesmo requisito que foi explanado pelo cliente. Então, é preciso detalhar muito bem para evitar a ambiguidade de compreensões. Aqui nós temos os seis passos da engenharia de requisitos e vou mostrar rapidamente cada um deles. Primeiro, é identificar os requisitos ou também elicitar, é uma palavra bem utilizada nesse domínio. Segundo ponto, é documentar, escrever, colocar no papel os requisitos. Terceiro ponto, checar se eles estão completos, se estão bem descritos. Quarto ponto, envolve refinar e decompor os requisitos. Então, eu vou detalhar mais ainda refinando essas necessidades. O quinto passo, vou validar os requisitos, depois eu vou mostrar como. Vou verificar se eles estão completos e englobando o problema de um modo bem definido. E o sexto item, é gerenciar os requisitos, ver se eles estão sendo satisfeitos. Para identificar os requisitos, nós temos técnicas que envolvem entrevistas. E aí eu tenho vários tipos de entrevistas, estruturadas, não estruturadas. Então, eu vou verificar junto ao meu cliente. Isso pode ser feito em vários momentos do projeto e não só no início. Tenho também a observação do domínio, onde eu vou lá e fico olhando como funciona aquele sistema, aquele problema e como eu vou resolver. Tenho também o processo de brainstorming, que é a chuva de ideias, tempestade de ideias, onde eu reúno várias pessoas e vou discutindo os assuntos a partir de um tema central. Outro método bem interessante para definir os requisitos, é já fazer um sistema, a cara de um sistema, ou um sistema menor. E aí o usuário vai falando, ele se sente um pouco mais livre para falar dos seus requisitos. Esse processo é chamado de prototipagem e também diminui a ansiedade do meu cliente, porque ele já vê algo ali concreto, mas não totalmente funcional. Então, prototipagem é o desenvolvimento de um modelo que irá simular o sistema real. Os requisitos, eles interagem entre si, eles têm uma certa dependência, e aí nós temos conflitos entre diferentes requisitos, isso sendo comum nos sistemas mais complexos. Um exemplo é o sistema de aeronave. Para minimizar o peso, a gente sabe que o peso é algo crucial nas aeronaves, o número de chips separados deve ser minimizado. Então, eu tenho que ter chips que fazem mais de uma operação para diminuir o número de chips e também o peso final desse meu sistema. E também, para minimizar o consumo de energia, chips de baixa potência devem ser utilizados. Então, eu tenho algumas restrições e interação entre diferentes requisitos. Eu tenho os chamados requisitos de usuário, que são aqueles descritos de modo a serem compreensíveis pelos usuários que não tenham conhecimento técnico detalhado. Então, eu tenho que evitar jargões e processos sendo escritos de modo não compreensível ao usuário final. Então, devo utilizar uma linguagem simples, tabelas, gráficos, diagramas, quando esses podem ser facilmente compreendidos. É importante que eles sejam compreendidos, então, por todos os usuários, até mesmo para validar o seu produto final. Que é comum, infelizmente, que a gente chegue ao final de um projeto, e o usuário vai testar e olha, e deu um trabalho tremendo para fazer aquele produto, e o usuário olha e fala, olha, não é bem isso que eu queria. Até mesmo a prototipação, como eu falei anteriormente, serve para validar os requisitos de um modo bem interessante. Nós temos ainda os requisitos de sistema, que são especificações mais detalhadas das funções do meu software, dos serviços e das restrições que estão envolvidas ali. Visando, então, fornecer uma base para o desenvolvimento do sistema, aqui considerando questões mais técnicas. E aí eu posso e devo incorporar no contrato do sistema, até mesmo para checar se cada item pedido foi feito e está à disposição naquela versão do sistema. E também eu posso ilustrar, definir os requisitos, utilizando notações gráficas, como a chamada UML. Essa é a linguagem que é usada principalmente para modelar sistemas orientados a objetos de modo bem técnico. Eu tenho também que verificar os requisitos em termos de projeto, então, descrever os detalhes do meu projeto, o meu problema, identificado ali na minha entrevista com o usuário, por exemplo. Então, nós devemos fazer um cronograma de também incorporar cada requisito nas minhas fases de projeto. Então, tem um cronograma de projeto e requisitos. Priorizando alguns requisitos, a gente sabe que se for esperar que o software tenha todos os requisitos pensados, importantes ao usuário, nós podemos perder o tempo de oferta, o time to market do meu projeto. Então, se eu esperar muito, pode ser que esse produto nem seja mais necessário no mercado e não venda, porque já tem outro concorrente que dominou o mercado. Então, nós temos que ter versões e colocando os requisitos em cada versão. Isso é bom, porque eu diminuo também os riscos. Eu sei que meu produto já está ganhando mercado, já está funcionando, Então, eu vou evoluindo e vou completando os requisitos à medida que o produto vai sendo usado. E ainda eu tenho a questão do preço do desenvolvimento. Fazer todos os requisitos de um projeto, às vezes pode sair muito caro. Realmente, quando você incorpora mais detalhes, meu projeto fica mais caro. Então, eu tenho que ver a questão orçamentária também. O resultado da minha engenharia de requisitos é o meu documento de requisitos. Então, ele contém uma declaração oficial do que está sendo pedido. Deve incluir, além dos requisitos de usuário, uma especificação dos requisitos de sistema, de um modo mais técnico. Então, logo que possível, deve definir ainda como o sistema deve cumprir cada requisito. Se é criando um banco de dados, um formulário. Então, a forma que eu vou cumprir, que eu vou colocar ali as minhas soluções de código-fonte para resolver um determinado problema solicitado pelo usuário. Os usuários do documento de requisitos são os clientes do meu sistema, gerentes, que utilizam esses requisitos para verificar o trabalho que está sendo feito pelos desenvolvedores. Os engenheiros de sistema que usam os requisitos para compreender o que será desenvolvido. Os engenheiros de teste do sistema, que realmente vão verificar, vão testar ali se cada requisito está sendo cumprido e também os engenheiros de manutenção do sistema, que vão compreender o sistema pelos requisitos e fazer a devida manutenção. Para validar os requisitos, eu tenho esse checklist com sete passos. Primeiro passo, os requisitos foram claramente estabelecidos, estão bem claros? Eles podem ser mal interpretados, ou seja, ter ambiguidade? A fonte do requisito foi identificada, então, aqui uma parte de rastreabilidade. O requisito está limitado em termos quantitativos, então o requisito deve ser preciso, deve ter a quantidade do que eu vou resolver. E o quarto ponto, que outros requisitos se relacionam a este requisito? Lembra que a gente falou que eles interagem em si? Então eu preciso saber isso aqui, se um está ligado ao outro. O quinto ponto, o requisito viola alguma restrição do domínio? Sexto ponto ou passo, pode se relacionar o requisito a qualquer modelo de sistema que tenha sido criado? E o sétimo e último passo, o requisito está relacionado aos objetivos, aos alvos globais do meu sistema? É isso então, pessoal! Obrigado pela audiência, deem o seu like e se inscrevam nesse canal. Até o próximo vídeo, um abraço!